Dispensa a leitura da ata, solicita a subscrição. Para os que já estão aqui presentes, eu gostaria de convidar uma mulher, prefeita de Itacarambi, para tomar assento aqui também, a prefeita Nívia, por favor. Projeto de lei 2.191, turno único, que institui o Dia Estadual do Cirurgião Oncológico, que é uma raça que talvez vai entrar em extinção, não é, doutor Wilson? Porque ninguém está querendo fazer mais residência. Vários serviços não tiveram residência. Abriram a residência e não teve ninguém para poder fazer. Porque, infelizmente, o governo federal tem quase 20 anos, que não muda o... 12 anos, foi 2012, que não muda o valor. Autor, deputado grego da Fundação, relator, deputado doutor Wilson. Indago se ele está apto a proferir o seu relatório. Pois não, presidente. Com a palavra. Bom dia a todos. Então, projeto em primeiro turno, projeto de lei número 2.191, 2024, de autoria do deputado grego, que cria, instituir o Dia Estadual do Cirurgião Oncológico. Foi examinado preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça pontuou que não há qualquer óbvio à instituição da data comemorativa por parte dos estados. A comissão precedente também constatou que a proposição preenche o critério fixado pela Lei nº 22.858. Entendemos, além disso, que o projeto de análise vai ao encontro da legislação federal, uma vez que foi publicada em âmbito nacional. institui o Dia Nacional do Cirurgião Oncológico a ser celebrado na mesma data escolhida pelo projeto Hora Apreciada. Dessa forma, se o projeto for aprovado, consideramos que a medida nele proposta poderá reforçar as ações de conscientização sobre a importância deste profissional no tratamento de pessoas com câncer no Estado. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto Hora Apresentada. Em discussão ao projeto? Deputado, eu gostaria só de dizer alguns comentários sobre este projeto. Deputado, doutor Wilson. É um projeto importante. Criação de dias, às vezes, chama atenção para alguns fatos que, às vezes, as pessoas, a sociedade não percebe. O dia do cirurgião oncológico, um profissional, como você mesmo já disse, é um profissional hoje que não tem a sua valorização adequada, é uma especialidade recente, a cirurgia oncológica, salvo engano, ainda não tem 10 anos de existência dessa especialidade. No passado, o cirurgião oncológico fazia a prova de título na Sociedade Brasileira de Cancerologia, que engloba a cirurgia oncológica, a quimioterapia, a radioterapia. Hoje, mais recentemente, as três sociedades se organizaram de forma independente. Então, a cirurgia oncológica é uma especialidade recente, só que, se você ver na tabela do SUS, fica praticamente inviável o cirurgião oncológico fazer as cirurgias oncológicas pelo SUS. É impressionante, Orlen. Se você ver aqui na tabela do SUS o valor de uma cirurgia oncológica, por exemplo, eu trouxe aqui, só para exemplificar, a cirurgia da mama, por exemplo, que o mastologista, que é também um cirurgião oncológico, ele recebe, para fazer uma cetorectomia, uma cirurgia de mama por câncer, R$ 148,00 para dividir para a equipe profissional. Ou seja, R$ 148,00 para dividir para o cirurgião, para o anestesista e para o auxiliar. Uma gastrectomia, por exemplo, que é uma cirurgia complexa, demanda aí um tempo de cirurgia prolongado, um acompanhamento pós-operatório também, às vezes com algumas complicações, e um acompanhamento até, de certa forma, por dias aí, ou semanas. Por tudo isso, não só a cirurgia, mas também o acompanhamento, tudo, ele recebe pelo SUS, pela equipe toda, R$ 730,00 para acompanhar esse paciente pelo menos sete dias, além da cirurgia. R$ 732,00, toda a equipe. Cirurgião, auxiliar e anestesista. Então, é praticamente impossível. E uma vez eu encontrei com um oncologista clínico, Arlen, num congresso, e falei que a gente estava fazendo esofagectomia, cirurgia de pâncreas, cirurgias grandes. Ele virou e falou assim, ainda bem que tem pessoas que fazem isso por amor mesmo. E aí ele falou. E eu falei, enquanto isso, a quimioterapia chega a ser, por um ciclo de quimioterapia, um tratamento de quimioterapia, por exemplo, um paciente com câncer de mama, ultrapassa R$ 50.000, chega a ser R$ 350.000, um tratamento de quimioterapia para uma única paciente, no SUS. Chega a R$ 350.000, tratamento da quimioterapia. E a gente sabe que a cirurgia, na maioria das vezes no tratamento do câncer, é a arma mais eficaz para eliminar a doença. 80% dos pacientes hoje com doença oncológica vai passar pela mão do cirurgião. E os valores são esses, que são pagos. E a quimioterapia, esse valor exorbitante. E aí eu falei, mas por que isso? Ele virou para mim e falou, Wilson, porque vocês, cirurgiões, trabalham como pedreiro. E nós, quimioterapeutas, somos arquitetos e os engenheiros. Você quer que o pedreiro trabalhe e receba o mesmo tanto do engenheiro? Então, o cirurgião oncológico hoje, dentro da sua especialidade, é considerado um pedreiro, com todo o respeito ao serviço do pedreiro, que merece também, tem o seu trabalho, que tem que ser valorizado. Mas por um cirurgião oncológico que ficou seis anos numa faculdade de medicina, mais dois anos de cirurgia geral, mais três anos de cirurgia oncológica, ou seja, pelo menos 11 anos para chegar a ser um cirurgião oncológico e fazer uma cirurgia que, certamente, ele não paga nem o estacionamento do hospital. Então, o mérito aqui de criarmos o dia do cirurgião oncológico, mas é uma especialidade que, certamente, o SUS não vai poder contar com esse cirurgião em pouco espaço de tempo. E ainda tem outras dificuldades para o cirurgião oncológico. Muitos deles, quando terminam a cirurgia oncológica, eles não têm um hospital oncológico para eles iniciarem o trabalho. Eles acabam indo para um hospital geral e ficarem fazendo plantão. Porque, como nós temos cerca de 38 centros oncológicos em Minas Gerais, e temos mais de 200 especialistas em cirurgia oncológica, mais da metade deles, hoje, não conseguem trabalhar no hospital exclusivo, específico, para cirurgia oncológica. E no hospital geral, muito menos. Ele não pode nem exercer a profissão dele como cirurgia oncológica, que é uma outra aberração que nós temos hoje dentro da oncologia, no Estado e no Brasil. É esse o nosso parecer, presidente. Obrigado, doutor Wilson. Inclusive, nós vemos que falamos que o deputado trabalha muito, não tem tempo quase para mais nada, dedica muito. E o doutor Wilson tem dedicado, mas também foi pai há poucos dias. Então, parabéns por ter mais um neném aí que vai ser um cirurgião oncológico no futuro e não deixa a profissão acabar. Pode discutir? Deputado Lucas. Quero só fazer um complemento da fala do doutor Wilson, que é muito importante a gente destacar, principalmente nas questões dos hospitais filantrópicos, onde somos responsáveis por em torno de 70% do atendimento da população mineira. Nós sabemos a defasagem da tabela SUS, mas nós também não podemos esquecer dos incentivos que existem. O exemplo da neurocirurgia. O governo estadual envia 100 mil reais para os hospitais habilitados para também pagar o plantão para os médicos. Então, ele fica 12 horas, recebe um fixo, mais a produção da tabela SUS. Então, o médico não recebe por si só a tabela SUS, mas ele recebe também os plantões, que na maioria das vezes são contemplados com os incentivos estaduais, e também as ACOMs, que recebem as doações e fazem o complemento da parte de financiamento. Então, acho que é uma parte que se encaixa bem. Acho que o governo do Estado tem feito isso bem e está buscando a ampliação de novos serviços de oncologia no Estado. Lucas, só para... Doutor Wilson, por favor. Rapidinho aqui. Lucas, eu entendo, eu acho... Mas isso aí não procede no dia a dia, na realidade, não é assim que funciona, não. O que nós temos visto, eu que sou médico e estou sempre trabalhando pelo SUS, a gente tem hoje uma supervalorização dos hospitais, é claro, eu acho que tem que valorizar os hospitais, sim, tem que financiar os hospitais, mas esse financiamento, na maioria das vezes, mais de 90% não chega no serviço do profissional. O médico que está ali de plantão, ele não pode fazer uma cirurgia letiva. E quando ocorrem casos semelhantes assim, o médico é glosado e não recebe nada desse procedimento que foi feito que não prove 100% que fosse uma urgência e uma emergência. Depois eu tenho um caso aqui até de uma criança de 3 anos que foi operada em uma urgência e a conta foi glosada. 220 reais do honorário dos profissionais porque uma criança que estava com o intestino totalmente para fora, chorando intensamente, com uma dor insuportável, uma criança de 3 anos, com uma dor, cada vez que ela chorava, mais o intestino saía para fora. Isso é ou não é uma urgência? Aí, tá, foi lá, operamos a criança, mas isso já estava ocorrendo há dias. É claro, o intestino foi saindo em decorrência de choro. A mãe foi para a internet para pedir socorro, e aí foi operada, mas como foi considerada urgência, não passou pela Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde foi lá e glosou a conta, uma conta de 220 reais, que montou uma equipe de cirurgias para fazer a reconstrução do intestino da criança e, ainda assim, uma conta dessas. Se vai para a judicialização, o SUS pagaria 30 mil, 40 mil, sem questionamento nenhum. Mas como foi feito pela tabela do SUS, houve esses questionamentos. Então, não é verdade que os financiamentos hoje, suplementares que vão para os hospitais, estão chegando nos serviços, na valorização do profissional, e, com isso, a fila do SUS diminuindo. Isso não pode ser considerado verdade, não, viu, Lucas? Bom, em votação, como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Lucas Lasmar? Favorável. Deputada Lúcia de Falcão? Pela aprovação, presidente. Deputado doutor Wilson? Pela aprovação. Aprovado o projeto que cria o Dia Estadual do Cirurgião Oncológico, enquanto ainda tem cirurgião oncológico, e aproveitar ali a presença da nossa querida superchefe da FEMIG, a Renata, e tentar ver se a gente consegue a possibilidade de que nos hospitais da FEMIG se crie a questão do cirurgião oncológico lá, porque parece que o cirurgião oncológico na FEMIG, ele acaba sendo contratado como apenas cirurgião. São iguais? Não. Tem três a quatro anos a mais de especialização. Então, aprovado o projeto. Projeto de lei 1395-2023, que dispõe sobre o sistema de preços referenciais com vistas a referenciar as compras e contratações no âmbito dos hospitais públicos e filantrópicos e das outras providências. Deputado Lucas Lasmar, relator Arlen Santiago. O projeto de lei 1395, de autoria do deputado Lucas Lasmar, ele dispõe sobre o sistema de preços referenciais, com vistas a referenciar as compras e contratações no âmbito dos hospitais filantrópicos e das outras providências. Pelo que eu entendi, precisa, sim, de normatizar para que o hospital saiba qual o preço médio daquele produto que ele vai comprar. Ou hospitais façam a compra conjunta, ou que isso possa se basear. Então, em âmbito nacional, desde 1998, o Banco de Preços da Saúde, Sistema de Registro de Informações de Compras Públicas e Privadas de Medicamentos, possibilita o uso de informações de compras públicas. Segundo informações extraídas do site do Ministério da Saúde, assim que as compras dos centros federais são registradas no sistema, tornam-se informações públicas e disponíveis para consulta e referência de preços. Além do banco mencionado, há, em âmbito federal, a relação nacional de equipamentos e materiais permanentes financiáveis para o SUS, RENEM, atualmente prevista na Portaria de Consolidação nº 6, de 2017. A referida relação tem o fim de gerir os itens financiáveis para o SUS e padronizar as suas nomenclaturas, permitindo a efetiva gestão dos mesmos. A Secretaria de Estado da Saúde encaminhou o ofício esclarecendo que a proposição deveria ser compatibilizada com a Lei Federal nº 14.133, de 2021, Lei de Licitação e Contratos Administrativos, bem como a resolução da Secretaria da CEPAG. De maneira, nós opinamos pela aprovação do projeto altamente relevante do deputado Lucas Lasmar, nº 1.395, de 2023, do primeiro turno, na forma do substitutivo do segundo turno a seguir apresentável. Substitutivo nº 2. Dispõe sobre a utilização da relação nacional de equipamentos e materiais permanentes financiáveis para o SUS, RENEM, como parâmetro para a compra de bens e contratação de serviços realizados por hospitais filantrópicos. Os preços registrados no RENEM serão utilizados, além de outros previstos em lei como parâmetro para fins de aferição de economicidade e compra de bens e contratação de serviços com recursos públicos estaduais por hospitais públicos, com gestão pública ou privada e hospitais filantrópicos. 2. Cálculo e avaliação de reajustes, revisões, recomposições do equilíbrio econômico-financeiro na compra e na contratação a que se refere o inciso 1. Parágrafo 1. O site do Poder Executivo disponibilizará o link de acesso à relação a que se refere o CAPUT. Os preços registrados no RENEM integrarão o mínimo de três orçamentos coletados para a composição de estimativa de preço na compra de bens e na contratação de serviços. Nos procedimentos de compra de bens e contratação de serviços que se refere o CAPUT, artigo 1º, serão considerados como parâmetros o RENEM. Na data de instrução da fase de planejamento para as contratações realizadas por hospitais públicos, na data da autorização da abertura de compra para as contratações realizadas por hospitais filantrópicos. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão? Para discutir, presidente. Com a palavra o deputado Lucas Larmar. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor, ser o nosso relator, deputado Arno. É um projeto que eu acredito que seja muito importante para o Estado de Minas Gerais, onde a gente vai começar a criar um banco de preços dos hospitais filantrópicos e afins, para a gente saber qual é o preço que eles estão comprando das seringas, gases, porque hoje a gente não tem esse controle dentro dos hospitais filantrópicos. Nós estamos falando aí na casa de bilhões de reais, que nós vamos começar, a partir da aprovação desse projeto, ter a fiscalização e o entendimento de quais são os preços que cada hospital tem feito em relação às suas compras, às contatações de empresas terceirizadas, até mesmo de médicos. Então, eu acho que vai ter um ganho muito grande na prevenção das compras. Eu falo da prevenção porque, a partir de agora, com a aprovação da lei no plenário, nós vamos colocar uma trava antes da compra. Nós precisamos saber dos três orçamentos, e o nosso sonho é conectar com o Tribunal de Contas, onde os secretários municipais de saúde já têm que fazer isso. Para fazer a compra de qualquer item, ele tem que ir lá no Banco de Preços do Tribunal de Contas, ver qual é a média regionalizada, para que ele possa inserir no termo de referência. Então, a gente vai pedir que isso seja feito nos hospitais, e nós acreditamos que isso vai trazer uma economia importante para os cofres dos hospitais, e reverter isso nos serviços para a população. Então, eu acredito que esse seja um dos projetos mais importantes de minha autoria aqui na casa. espero avançar isso junto com o presidente Itadeu e junto também com o presidente do Tribunal de Contas. Então, muito obrigado, Arlen, por pautar e também ser o relator desse projeto. Obrigado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação, como vota o doutor Paulo. Pela aprovação, senhor presidente. Deputado doutor Wilson. Pela aprovação. Deputado Alô de Falcão. Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Lasmar. Favorável. Eu também, pela aprovação, aprovado. Bom, nós temos que buscar projetos como esse que foi votado agora para que realmente facilite com que os hospitais possam ter mais economicidade e a gente consiga sobreviver a esse tempo em que cada vez mais a fúria arrecadadora, principalmente do governo federal, que esse mês passado foi a maior arrecadação de todos os tempos para o mês, mais de 203 bilhões de reais. e a gente ainda chega nessa situação. A campanha em Minas Gerais não tem vacina de Covid e não tem vacina de catapora, porque o Ministério da Saúde não conseguiu comprar. Antigamente chamava o presidente de genocida. Nós não vamos chamar o presidente de genocida. Provavelmente vamos chamar a ministra Nízia de genocida, porque ela sabia que ia precisar de vacina para Covid, vacina para catapora. E aqui, nessa mesma matéria do jornal, a gente vê o seguinte, que o público-alvo da vacina de Covid sai frustrado dos postos. Nós temos que colocar o seguinte, a pessoa que queira vacinar, ele tem que ter pelo menos a vacina. Ele tem que ter pelo menos a vacina. Disponibilizar. Tem quem não quer vacinar. É uma questão do foro de cada um. É a liberdade de cada um. Então, aprovado aí o projeto do deputado Lucas. Sobre a mesa, passa a segunda fase da ordem do dia, compreendo discussão e votação de proposições que dispensam aprovação do plenário. Requerimento. 8.384 da Comissão de Participação Popular, que requer que seja encaminhada ao presidente da Fundação Oswaldo Cruz, pedindo informações consubstanciadas no relatório de pesquisa do projeto Saúde Brumadinho, que avaliou as condições de vida, saúde e trabalho da população de Brumadinho, notadamente quanto ao perfil de exposição de metais após o desastre causado pelo rompimento da barragem da mineradora da Vale. Inclusive, informar para os nossos membros que agora, em novembro, ainda está dependendo do dia, nós teremos que... uma reunião na Câmara Municipal de Brumadinho para ver as atitudes que foram tomadas lá naquela localidade. Nós estamos aí no outubro. Alguma coisa mais? Em votação, requerimentos. Deputados com aprova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Ordem do dia. Sobre a mesa, o parecer e redação final do projeto de lei 2276-2024. Em discussão, o parecer, em certa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados com aprova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase do ordem do dia. Eu cumpri ele, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Em votação, os requerimentos. Requerimento número 10.884, do deputado Charles Santos. Os deputados com aprova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.910, da deputada Lúdia Falcão. Os deputados com aprova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do deputado Duarte Bechir. Deputado Ione, requerimento 10.920. Os deputados com aprova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos passar para o doutor Wilson. A presidência. Requerimento da comissão. Deputado Arlen Santiago, número 10.921, 2024. Requerimento também do deputado Arlen Santiago, número 10.922. Requerimento 10.923, 2024. O deputado Arlen Santiago, em votação, todos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado, doutor Wilson. Requerimentos para receber. 10.985, do deputado Zé Guilherme, pedindo manifestação de repúdio ao STF, pelo julgamento do tema 6, que restringiu a concessão de medicamentos não incorporados no Sistema Único de Saúde. recebido, realmente, um absurdo muito grande. Agora, economia com mortes, mais mortes. O Supremo vai aumentar a mortalidade das pessoas que têm doenças raras e que têm outras necessidades. do 10.990, do deputado Sargento Rodrigues, que seja encaminhado ao Ministério de Saúde, pedido de providência para aumentar com urgência os valores dos recursos federais destinados às ações do Serviço de Saúde Média e Alta Complexidade do município de Planura. recebido, acabou? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, que se dará agora às 10 horas, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos, e gostaria de pedir tanto aos membros aqui da comissão como aos nossos convidados para a gente fazer um pequeno incômodo nos senhores e pedirmos para irmos ali para o auditório, porque tem algumas pessoas que, dada a relevância do tema, que é a questão da melhoria do procedimento para detecção precoce e tratamento do câncer de mama, a gente tem mais pessoas interessadas e aí a gente pediria a vocês para mudarmos ali para o auditório aqui no fundo do corredor. Está bom? Obrigado, gente.